Galera, como eu tô gravando esse vídeo bem na bunda do outro, tá ligado? Ai que delícia! Eu pedi um Fuzete pra fazer um desafio pra mim. E ele me desafiou a fazer um carro aspirado ganhar um campeonato. Pesado, hein, mano? Mas vamos lá! Porque vocês sabem que o turbo, ele é muito bom pro pessoal da arrancada. A gente vai ver o que eu vou tentar fazer aqui, tomara que dê certo. Então você que tá aí, já arregaça aquele joinha daquele modelão, pra vocês ficarem cientes aqui de todo o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos que vamos pra esse desafio muito louco, beleza? 482 mil que eu tenho, ele não falou o valor que eu posso gastar. É só ganhar um carro aspirado. Beleza! Então vamos que vamos. Que carro aspirado que eu vou pegar? Primeiramente, caceta, velho! Nossa, agora ele me ferrou. Perfeito! 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 Ele falou que tinha que ser aspirado, mano. Caceta de asa, hein? Pro em mim, aspirado? Quer botar? É no parcelinho. Não, você falou aspirado, você não falou qual motor, eu posso trocar. Ah, você pode botar o motor aí o que você quiser. Ótimo! Bom, é... Se for um RB26 já não é aspirado, né? É, assim, então. Eu vou investir um dinheiro, eu vou investir um dinheiro pesado no carro. Subaru não é aspirado. Se for o stock de ele, são turbo. Reação turbo? Ah! Não, mas esse aqui é aquele WRX1 2008, 2006. Eu não sei também se é turbo ou não é. Pera aí. Se você pegar aquele motor LS de Corvette e botar no carro em pequeno. Mas aquele LS... O LS de Corvette é qual tamanho? Quanto de valor? Vamos dar uma olhada aqui. O K20? O K20 é aspirado. O K20 é aspirado? O K20 é aspirado, é um motor de Civic. É um motor do Civic? É, é um motor Honda. Um JZ é aspirado? Eu acho... Eu não é não? Não é não. Eu acho que ele é só turbo. Não tem esse aqui. Caceta, mano. Eu tenho 400 mil pra gastar num carro aspirado, rapaziada. Essa ferrou meio imune de bicicleta, hein? Tem pra vender, né? Hã? Não. Não vendo. Aquele ali eu não vendo, não. Eu acho que vou pegar um carro mais, mais. Você sabe que os Jafas apelam pros turbo, né? Você tá procurando... É. O que quer dizer isso? Mano, eu vou apelar pro V8 americano. Vai ser o Mustang. Nossa, esse aqui é o... Esse aqui é o... O Mustang Cobra. É CVT. SVT. É. Nossa, tem um speed bom, hein? Eu vou arriscar no Mustang SVT, viado. Pronto, comprei. Igual já era. Às vezes nem é um SVT. Às vezes é um Cobra, mas... Né? Às vezes é um Shelby. A gente nem sabe. Mas o Shelby também é aspirado. É lá. É supercarga? Hã? É supercarga? É... Tem isso. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Ó, originalzinho. Se for, a gente vende. Se ele for aspirado, eu tô no par ainda do rolê. Ah, aspirado. Ui, tração traseira ainda. Ui. Vem, caminhoneta. Jogar você pra fora da pista agora. Bora. Nossa senhora. Meu Deus. Eu tava acostumado com o GTR numa velocidade da luz, rapaziada. O negócio tá pesado. Ué. Doze segundos tá fazendo, mano. Doze segundos. E ganhou uma caixa. Opa. Ganhei duas caixas. Pô, vou estourar essas caixas agora. Tente caixinha. Ó, tem uma pintura. Mais uma. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma parada bacana. Dá uma moral pra gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô sentindo que vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai. Eu ganhei um super chá de 24 quilates. Tá de sacanagem. Mentira. É tá de sacanagem. Pera aí. Não posso. Nu, véi. Ou, o que eu tinha era 26 PSI, véi. Esse aqui tem 31 PSI. Blauer. Ó, mano. Chupa essa manga aí, sonho. Não, mas eu não posso. Né? O carro tem que ser aspirado. Não é isso? Infelizmente, vai ser pro próximo vídeo. Vai ser pro próximo vídeo. Eu só quero saber qual que é o valor. Eu vou deixar. Comentem qual é o valor. No próximo vídeo que eu for usar ele, a gente vai ver o valor. Tá bom? Caramba, velho. Beleza. A gente sabe que o carro é aspirado. Então, o que a gente pode mexer aqui? Podemos colocar um filtro. Filtro esportivo. Tipo o Cui de RS, meu. Meu Deus. 28. Beleza. Posso também investir em cano de descarga. Vou investir nos 55 mil. Beleza. Tão de descarga, 55 mil. Vamos no intercooler. Vou pegar ali o amarelinho. 180. Como tá aspirado, mano, vou gastar o restante em pistão, velho. 70 mil pistão. 70 HP. Oi? Preciso do ECU, velho. Tem ECU, não vai, não. 5 mil. Do ECU. 38 mil. Beleza. O nitro. O nitro já dá um 100 HP. 19 mil. Bacana. Pneu eu tenho. Ah, o que mais que eu vou fazer? Suspensão. Vou gastar 27 mil na suspensão. Vou comprar um banco. Que a gente precisa... Vou colocar esse. Que a gente precisa reduzir. Tá. Vamos pra garagem. Vamos mexer no bicho. Primeira coisa de tudo. Vamos mexer no visual. Tem um visual diferente aqui. Bacana. Vamos colocar um banco. É menos 110. Beleza. Não coloquei nada mais. É. Não comprei mais nada. Infelizmente. Vamos então mexer no motor que tá. Vamos colocar aqui. É o pneu que tá. O pneu não tá aspirado. Vamos montar o bagulho aspirado. Coloquei no Mustang. Turbo não dá pra colocar. Vou botar aqui um pneu. Pneu tem. Bacana. A suspensão que eu acabei de comprar. S4. Bacana. Deixa eu ver o que mais. Cano de descarga. Já tinha um cano de descarga desse. Não acredito. Comprei um cano de descarga aqui. Do mesmo que eu tinha. Comprei um de 80. Comprei esse aqui também. Comprei mais um desse aqui. Eu tinha filtro, mano. C289. Beleza. O que mais? Atenção, coloquei. Freio não mexi. Mano, 573 cavalos. É o que a gente tem pra hoje. Tá ligado? Tu esqueceu o pistão. Ah. Tu me colocou. Ainda bem que você me lembrou. O Rocard chegou aqui. Manda só o Rocard pra rapaziada. Calver. Calver. Tem então o pistão. Que fica a classe B. Lembrando. Que você pode comentar nesse aqui também. Quem sabe o próximo desafio pode ser você. D307. Eu gastei 400 mil nesse carro, mano. Vamos mexer na relação. Colocar aqui a relação de. Olha o quanto aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Reset. 355. Vou botar a relação aqui. 323. Aqui eu vou botar aqui 280. Vou puxar um pouquinho pra cá. Só um pouquinho pra cá. Pra deixar a marcha um pouco mais curta. A gente não tem motor pra segurar a onda. Tá ligado, hein? Ela não tem turbo. Não tem supercharge. Não tem caceta nenhuma. Tá ligado? Vou botar aqui o launch control. Launch control. 1400. Bacana. Vamos fazer um test drive. Nossa. Tá bonito, hein? Queria falar não, mas tá indecente. Não tá não, Rocadio? Tá bonitão. Tá bonitão jogadaço no chão. Jogadaço. V8. Hã? De cria. V8. V8 de cria. Vamos fazer um teste antes de arriscar lá no campeonato, né? Que nós não é doido. É sim. É? Não fiquei doido ainda? Perdi o juízo total na cabeça. Tem certeza. Tamo bem. Tamo bem. Bora. Ah, moleque. As passadas de marcha ficou boa. É um nitrinho? Ah, eu ia botar um nitrinho. Mano, tá um carro de 10 segundos. O que você acha? É um carro de 10 segundos. Aspirado. Você tem noção do que é isso? Vamos pro campeão. Já avisei que vai dar merda isso. Qualquer merda que der aqui deu merda. Acabou. Vamos lá. Classe D. Falou que era pra participar no campeonato. Não falou qual classe? Foi, não foi. Bora pra dentro. Vixe. É um Satsuma. O que é isso? É um Datsy. É um Datsy, né? E eu sei lá, porra. Bora com o Mustangueira pro pau quebrando, então. Vou já deixar o nitro aqui. É, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Eita. Eita. A falta que o turbo faz na vida de ser humano. Eu tô passada, chocada. Caramba, tu não acha que eu ia levar assim tão fácil? Mano, o cara fez 10.300, eu tô fazendo 10.500. Oxa. Eu tenho que fazer pelo menos 10.300, mano. Será que na garagem a gente consegue resolver? Não acredito que esse desafio não vai ser concluído, mano. Será que ele não tirar o Launch Control? Será que não resolveu? É mesmo que o Launch Control é pra quem é turbo, né, mano? É. Perdemos o primeiro campeonato, rapaziada. Calma. Eu não vou desistir desse desafio. Ah, que dia que eu desisti do desafio? Tá maluco, rapaz? Olha, aqui saiu bem. Nossa. Foi zoado, hein? Foi zoado. Eu fiz 11, mano. Fiz 11. Não tá bom, mano. Tava fazendo 10.500. Uma falta do turbo no Pfizer, hein? Tá 12. Faz uma falta do caramba. É, ele saiu melhor com o Launcher mesmo. Saiu. Saiu em 1.400. O que você acha? Tá bom. Vou botar até 1.400. Agora é pro rolê. Pro rolê. Só fazer mais um teste. Caceta de asa, hein, mano? Esse carro deu problema pra nós. Eu trabalho. Bora. Vou sair punido já. Caramba, ele saiu melhor agora. É, eu saí punido pra ver o que você dá uma pegada. Nossa. 10.144. Poxa, eu estalei o Nitro e não tô arrancando com ele, hein? Eu acho que agora vai. A gente diminuiu 400 milésimos agora. E a gente não gastou nenhum real. Mano, eu tenho que ganhar. Pra não ganhar, não é eu, pai. Bora. Tô sentindo que vai dar nóis. Vai dar nóis, bebê. Vai dar nóis. Não vou dar moral pra azar, não. Rapaz, esse Nitro fez uma diferença agora. Ajudou muito esse Nitro. Se não, eu ia pra mala de novo. Com certeza. Nossa, um smart, velho. Deve estar de V8. Certeza. Eu acho que é só o V8, porque é o carro inteirinho. É, deve estar de V8 ali. Nossa, nu. Mas eu levei ele todo agora. Mano, esse Nitro tá ajudando nós, viu? Ó, 10.150. Agora é a final, pra garantir. Se eu não soltar o Nitro, a gente não é campeão. Se eu soltar o Nitro, a gente é campeão. Eu acho. Como é que tem o desafio? Eu perdi um. Você perdeu um? Perdi um. E agora eu meio que encaixei o carro naqueles 400 e poucos mil. Gastou o grano, hein? Gastei. Não tem que participar, tô ocupado ali. É, não. Ele tá suave. Vamos lá. Você vai assistir o vídeo. Assiste o vídeo do joinha. Vamos lá. Zé, na hora que eu mandar, você aperta aqui, tá? É, vou ser campeão do... Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, apertou. Pera, pera, pera. Ferrou, ferrou. Tô com o meio do Nitro agora. E agora? Fudeu de bem! Vai, pera. Aperta. Aê, bebê. Deu nóis ainda. Deu nóis ainda. Ai, vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar. Não passa, não passa. Acabou o meu Nitro, velho. Eu não acredito, velho. Reléi na caceta do mouse e fiquei com meio Nitro faltando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Próximo episódio eu termino esse desafio, deixa o like. Culpa do Fuzete, coloca aí. Foi culpa do Fuzete, mano. Foi culpa do Fuzete, não foi, Rocado? Culpa do Fuzete? Com certeza, total. Com certeza, total, tá vendo? Com certeza. É nóis, velho. Valeu, gente.